Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Home Studio Livre de TV. Se você não é inscrito aqui no canal Home Studio Livre de TV, eu te convido a se inscrever, tá bom? Porque se inscrevendo aqui no canal, você tá sempre por dentro de novidades que eu tô sempre postando pra vocês, tá? Olha só, pessoal. Seguinte, eu vou falar aqui de alguns plugins de uma empresa específica que é a Plugmix, beleza? E o que que acontece? Esses plugins da Plugmix são muito bons, tá? Na verdade, são maravilhosos. E o seguinte, existem por volta aí de mais de 30 plugins e tem eles todos aqui, eu tenho todos os plugins dessa empresa, num pacote chamado VIP Bundle, tá? Então, é um pacote VIP onde vem todos esses plugins. E o seguinte, pessoal, eu fiz um pequeno áudio gravado aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu tô utilizando 100% esses plugins, tá bom? E eu quero que vocês dão uma observada, tá bom? Então, antes de tudo isso, eu quero dizer pra vocês também o seguinte, antes de mostrar aqui, que esses plugins, você vai encontrar todos eles no site da plugins.com.br Eu tô falando deste plugin, vou falar bastante deles, eu tô lançando, tá bom? Um curso online, tá bom? Com várias coisas, tá bom? E dentre essas coisas dos cursos online, tem uma matéria lá no curso, onde eu vou tá ensinando vocês a mexerem com todos esses plugins aqui. Então, é o seguinte, a galera que comprar, que já tiver aí o pacote VIP, tá? Desses plugins aqui, é o seguinte, galera, vocês vão se surpreender, tá? Porque eu tenho um material que eu estou gravando aí, na verdade é uma novidade, né? Que eu tô soltando aos poucos, né? Que é um site aí onde vocês vão aprender a mexer com basicamente todos os plugins que existem aí, vocês vão encontrar lá nesses cursos online, tá? E vai tá esse pacote. Vamos dar uma olhada aqui, ó, se a gente tá dando uma olhada aqui, pra gente ver os plugins que eles têm neste pacote. Então tá aqui, ó, aqui dentro do Reaper eu escolhi pelo nome do desenvolvedor. Então tá o seguinte, aqui então ele tá tudo no modo VST. Olha só, gente, eu não contei aqui, mas se não me engano são 45 plugins, tá? Nesse pacote. Então tem plugin pra tudo, basicamente, tá bom? Tem plugin pra tudo. Eu dou destaque aqui a este plugin aqui, quer ver, ó, esse plugin aqui. Eu dou destaque a esse plugin aqui chamado BestPeg, que ele é uma emulação de Ampeg, tá bom? Pra quem adquirir os nossos cursos lá sobre contrabaixo, tá bom, galera? Eu tô fazendo esse vídeo, mas os cursos ainda não estão disponíveis, porque eu vou lançar a partir do momento que eu tiver gravado 40% ou 50% de todo o conteúdo do site, tá bom? Então quem entrar lá no nosso site Home Studio Livre Pro Audio vai ver que tá em manutenção, porque nós estamos gravando. Mas, por exemplo, o curso deste BestPeg aqui, ó, tem lá com exemplos práticos explicando tudo certinho, tá bom? Então eu vou dar destaque aqui a esse aqui, BestPeg, tá bom? É um plugin muito interessante. Qual que nós podemos dar destaque aqui, ó? O Liquid Air EQ, que eu tô utilizando aqui, ó, um equalizador de três bandas. Muito show de bola esse aqui, tá, ó? Vamos pegar algum outro que dá pra dar um destaque aqui, ó, que eu utilizo em efeito de voz, tá bom, ó? O Dimension 3D, inclusive, estou utilizando aqui, tá? Esse Dimension 3D. Muito legal, galera, esses plugins. E a qualidade dos plugins são muito bacanas, né? Bom, eu tô utilizando aqui, ó, esse compressor Electro Optical, tá? Então tem este compressor aqui, tá bom? E tem, é, também tem esse outro plugin aqui, ó, um Limiter, tá? Que eu tô utilizando aqui no canal Master, tá bom, ó? São todos plugins tops e assim, e plugins fáceis de você mexer, tá? Plugins fáceis de você mexer. Vamos procurar mais coisa aqui? Não dá pra mostrar tudo, né? Mas, ó, tem o Load Bass, ó, pra você dar aquele ganho mais nos graves, tá vendo? Ó, você escolhe a frequência ali, a quantidade. Enfim, galera, tem muita coisa. Mas vamos falar, então, é, de... Vamos mostrar aqui, colocar o fone. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui, o que que eu fiz aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, vou desligar todos os plugins aqui. Eu tenho solado essa voz aqui, uma coisa, algo que eu gravei. Escutem só, ó. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. É isso aí, tem lançamento aqui no canal Home Studio Livre TV. Guilima, ele te chama pelo nome, é o nome... Então, olha só, a voz tá gravada dessa forma. Então, foi, eu procurei fazer nesse timbre de voz. Não tem processamento nenhum, tá bom, pessoal? Nessa voz aqui não tem processamento nenhum, fechou? Foi gravado desse jeito. Vocês ouvem vazamento no fundo, essas coisas todas. Olha só. Então, ó, uma coisa que eu já comecei a utilizar dele aqui, ó. A primeira coisa que eu utilizei dele aqui, ó, foi o gate. Porque ele tem um gate, e olha aí, um gate muito bom, um gate muito bacana. Ele tem o gate e tem o expander gate 1 e o expander gate 2, e o expander 2, tá bom? Então, é um gate que dá pra você trabalhar bem legal, ó. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar sem gate, aí vamos começar a ligar o gate, ó. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. É isso aí, tem lançamento aqui no canal Home Estúdio Livre TV. Gui Lima, ele te chama pelo nome. É o novo single aí. Rap nacional. Olha só, grão. Tá vendo que praticamente é assim, ele limpou os silêncios. Eu poderia apertar um pouquinho mais, ó. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. É isso aí, tem lançamento aqui no canal Home Estúdio Livre TV. Gui Lima, ele te chama pelo nome. É o novo single aí. Rap nacional. Olha só, grandmaster DJ Claudio Guilherme. Com back vocal de Júlio Todd, fechou? É isso aí. Ele te chama pelo nome. Bom, vamos agora, então, o que eu coloquei. Depois do gate, eu coloquei um equalizador, ó. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28. Mas se eu coloco dessa forma, ele começa a estourar um pouco ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar os plugins do canal Master. No Master aqui, ó, eu coloquei só um limiter, tá? Então, vamos ligar o limiter aqui pra gente continuar fazendo, ó. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. É isso aí, tem lançamento aqui no canal Home Estúdio Livre TV. Gui Lima. Eu venho agora com o próximo aqui, ó. Tava estourando, né, ó. É isso aí, rapaziada. Chegando. Agora, o que o compressor fez? O compressor já deu uma nivelada, né? Então, parou de estourar, ó. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. O outro compressor. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. É isso aí. Tem lançamento aqui no canal Home Estúdio Livre TV. Gui Lima, ele te chama pelo nome. É o novo single aí. Rap nacional. Olha só, Grandmaster DJ Claudio Guilherme. Com back vocals de Júlio Todd. Fechou? Fechou, galera? Agora, o que que acontece? Eu utilizei aqui, então, utilizei um reverb, tá bom? Eu utilizei um reverb aqui, ó. O reverb que eu utilizei é este aqui. Também o reverb é da própria Plugin Mix, que é o Digital Plate, tá bom? Olha ele aqui, ó. Vamos ver junto com o reverb, ó. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. É isso aí. Tem lançamento aqui no canal Home Estúdio Livre TV. Ó, tem a compressão paralela, que eu utilizei o mesmo compressor lá, né? O retro compressor. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. É isso aí. Tem lançamento aqui no canal Home Estúdio Livre TV. Gui Lima, ele te chama... Na voz aqui, ó. Ainda vaza, mas vaza um pouquinho. Posso tirar mais desse gate. É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. É isso aí. Tem lançamento aqui no canal Home Estúdio Livre TV. Gui Lima, ele te chama pelo nome. É o novo single aí. Rap nacional. Olha só. Grandmaster DJ Claudio Guilherme. Com back vocals de Júlio Todd. Fechou? Feito isso aqui, galera. Então, o que eu tinha aqui? Eu coloquei um piano tocando aqui. Vamos soltar tudo aqui, né? Vamos soltar tudo aqui, ó. E vamos ver como que fica, né? É isso aí, rapaziada. Chegando, então, amanhã, 28 do 8. É isso aí. Tem lançamento aqui no canal Home Estúdio Livre TV. Gui Lima, ele te chama pelo nome. É o novo single aí. Rap nacional. Olha só, Grandmaster DJ Claudio Guilherme. Eu não tinha colocado nada nesse... Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos escolher um compressor. E hoje, ó. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí rapaziada, chegando então amanhã 28 do 8, é isso aí tem lançamento aqui no canal Home Estúdio Livre TV, Gui Lima, ele te chama pelo nome, é o novo single aí, é rap nacional Olha só, Grandmaster DJ Claudio Guilherme, com Back Vocal de Júlio Totti, fechou? É isso aí, ele te chama pelo nome, novo single de Gui Lima, disponível em todas as plataformas digitais, no canal Home Estúdio Livre TV e no Instagram também, Home Estúdio Livre TV, é isso aí Então viu galera, então que com poucos plugins, apenas plugins da mesma empresa, eu consegui já começar a fazer uma equalização, fazer algo bem legal aqui, tá? Então é o seguinte galera, quer comprar esses plugins, tá bom? Eu quis trazer esses plugins, eu já tenho esse pacote VIP há muito tempo, faz uns 3 anos já, tá? Esse plugin faz parte do meu setup faz tempo, então por isso que eu conheço muitos desses plugins da PluginMigs, tá bom? Te convido a conhecer também, então é o seguinte, quer conhecer mais, quer adquirir esses plugins, site da plugins.com.br, utilize o cupom GUILIMA que você vai ter desconto na compra desses plugins, fechou pessoal? Vai ter desconto lá e é o seguinte, vai poder ir ainda parcelar em até duas vezes no seu cartão. Você consegue encontrar cada plugin desse separado, tá? Cada um deles separado, mas eu sugiro você comprar o pacote direto, porque comprando o pacote direto vem toda essa, vamos dizer assim, essa pancada de plugin que tá aqui, tá? E você, através dos nossos cursos lá, vai saber usar, porque eu dou exemplos práticos, enfim, faço muitas coisas, com essa didática sempre legal, sempre bacana, então vocês vão gostar muito do material que eu tô preparando, tá? Então, vai querer já ficar por dentro dos cursos aí, então é o seguinte, ó, vou ver um jeito aí da galera que comprar com o nosso cupom, depois a gente vê uma forma de conseguir um desconto nos cursos lá pra vocês, beleza pessoal? Então é isso daí, grande abraço pra todos vocês, não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo, fechou? É isso aí, rapaziada, chegando então, amanhã 28 do 8, é isso aí, tem lançamento aqui no canal Home Studio Livre TV, Gui Lima, ele te chama pelo nome, é o novo single aí, é rap nacional, olha só, grandmaster DJ Claudio Guilherme, com back vocal de Júlio Todd, fechou? É isso aí, ele te chama pelo nome, novo single de Gui Lima, disponível em todas as plataformas digitais, no canal Home Studio Livre TV e no Instagram também, Home Studio Livre TV, é isso aí, ele te chama pelo nome, o som não pode parar, Gui Lima.